Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna do Mitsubishi Lancer Evolution 3 2 litros de 6W turbo colocando na pista na terra sem show nem vela né Capandrali, Landrali, picape utilitário esportivo na terra sem show nem vela colocando 2 litros de 6W turbo, seus 31.5 de torque a 3.000rpm e 268cv a 6.500rpm, seu motor dianteiro e sua tração integral Bom, vamos ver a ação, o câmbio é manual de 5 marchas, a qualidade de 31.5 kgf a 3.268cv a 6.500rpm Bom, na terra tudo imprevisível, olha a aposidade, olha o salto, ainda agora dá para ver o painel Fernandinho 3ª, olha a aposidade, bom, na terra tudo imprevisível, mas a única dúvida é Será que ele bateu a delta HF tegrado também na terra? Olha a aposidade, bom, só a volta rápida para ver, na terra Fernandinho cravando a bota, 3ª Ó a aposidade, Fernandinho no parisade, especial independente da brava é bem mais, o turbo lag que atrapalha um pouquinho ele Mas vem assim, ó, um toca CD e um toca fita aí, ó, completão Terceira, ó a parisade Ó o turbo lag veio, né, 4ª e 12ª para 3ª de novo Volante mó, muito bonito, né, costura esportiva, hein Bacana, né Pena que a Metzbich, né, agora virou, ó, tá ali essa renunção, basicamente uma Uma, assim, uma semifilial da Nissan, né A aposidade Bom, galera Agora Vamos para a volta rápida Na terra Sem choro nem vela Em Visão Em Terna Bom, galera, agora a volta rápida em visão interna com muitos bichos Lancer Evolution 3 Colocando na pista do motor 2 e todos esses rolos turbo Seus 3.5 de torque Seus 168 cavalos na pista Seu câmbio manual de 5 marchas Seu motor dianteiro E sua Tração integral Bom, na terra tudo imprevisível, né Então, só a volta rápida para ver O que nós temos a dúvida é Será que ele bateu o Lancer Delta HF integral ali? Bom, só voltar para a primeira rápida para ver O que a gente vai ver agora Vamos em ação O peso É 1260 kg Olha a aposidade Fernandinho na segunda marcha Terceira, na verdade Olha a aposidade Olha o sopro da turbina Já adianta que ele foi muito bem Olha a aposidade Terceira marcha A câmera dá até um susto, né Quarta Fernandinho na segunda quarta Terceira Olha a aposidade Na terra sem choro nem vela Campeão dela ali, né Mitsubishi Campeão da Paris da Car Campeão da WLC 98 E Tom Macklin Várias vezes campeão da WLC entre os pilotos Quarta Terceira Vai ficar em terceira e quarta, né Fernandinho? Olha a aposidade Eita Terceira Quarta Segunda marcha Olha a aposidade Lógico Na terra as dimensões Quanto mais compactas Melhor Lógico O WLC 5 Turbo Teve problema de dinâmica na terra O Fusca não tem a cavalaria, né Não que o WLC 5 Turbo Tinha cavalaria desses Mas enfim Vocês entenderam, né Olha a aposidade Fernandinho no aposidade E o volante Vamos Dois litros Turbão Da família Sirius Motor da mesma família 2.4 Da nossa Mitsubishi Triniton Flex, né Olha a aposidade Terceira marcha Olha o salto Ah, agora vi Manômetro, altímetro Manômetro do turbo Enfim Altímetro E outros Tá ali, ó Tá ali no meio Terceira Tá bem que eu completamos Quarta, na verdade Terceira agora Olha a aposidade Outro aposidade Quarta Terceira Tempo de volta Um minuto Trinta e cinco Segundos E 25 milésimos O que eu deixou Na quarta colocação Atrás do Ford Focus RS Acubust Olha só E na frente Olha só No minuto Delta Integral E com sobra Tanto no assalto Quanto na terra Bom galera É isso, ó Se gostaram do vídeo, ó Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo Tchau 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 Tchau